Difícil falar sem ser, talvez, redondões, né? Então, eu também, queira ou não, não parece, mas já são cinco meses que eu entrei nessa família. E não é fácil porque uma transição de governo, muito se pensa, muito se diz, mas só na prática, só no dia a dia, só estando presente é que se observa, né? E desde o primeiro dia, eu também fui muito bem acolhido. Os que hoje já têm um foro um pouco mais íntimo comigo, já devem ter noção de como que eu trabalho, como que eu me relaciono com as pessoas, mas a verdade é que daqui pra frente é que vamos estreitar os nossos laços, né? Com um grande número de pessoas. Então, eu me sinto hoje tranquilo, absolutamente tranquilo, em virtude do cenário que eu encontro, né? Que é uma companhia saneada, é uma companhia altamente qualificada, tecnicamente. É uma companhia que consta hoje com grande credibilidade junto à população. Então, se eu não conseguir desempenhar as minhas atividades, que com certeza dependem também muito de cada um de vocês, é sinal de que eu não estou preparado ou não vou conseguir fazer o bom trabalho. Mas eu tenho total certeza de que, com essa equipe, com cada um de vocês, hoje, nós vamos dar continuidade ao trabalho que é um trabalho de excelência da companhia. Obviamente que o Darínio tem uma forma de trabalho, o Luiz tem a dele, né? E eu tentarei manter, esse é o meu compromisso, manter com cada um de vocês, manter com a gestão do prefeito Adriano, um serviço, uma prestação de serviço de qualidade. A autarquia, ela tem a autonomia administrativa, a autonomia jurídica. Hoje, nós somos governo, nós não trabalharemos independente do governo. Seguiremos as diretrizes do governo e, obviamente, que qualquer decisão que nós tomamos, nós venhamos a tomar, nós estaremos alinhados com o prefeito Dr. Adriano, que demonstra, vem demonstrando ao longo dos cinco meses, que já está à frente, um gestor que eu tenho muito carinho pelo funcionário, pelo servidor público. Então, eu agradeço novamente, de coração, a cada um de vocês, que me recebeu muito bem. Pretendo justificar toda essa expectativa, me empenharei ao máximo para isso, sou uma pessoa de fácil acesso, vou tentar atender a todo mundo, porque não é fácil, isso aqui é realmente uma segunda prefeitura, né? Então, por favor, aqueles que, porventura, não conseguem resolver rápido, vou tentar, vou atender, vou escutar o seu problema, mas vou tentar, o mais rapidamente possível, ouvir cada um de vocês, porque, conforme o Dr. Adriano falou, nosso prefeito, conforme o Luiz falou, nós sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Então, nós somos uma equipe, graças a Deus, hoje somos uma equipe muito bem qualificada, tecnicamente, nós temos tudo, então, para seguir esse caminho de recuperação, de credibilidade e de desempenho das nossas atividades, com sucesso e com excelência, sempre buscando a excelência, obviamente, dentro de uma conduta de economicidade e eficiência, tá? Vocês vão ouvir eu falar muito nisso, eficiência, nós temos que ser eficientes, porque estamos cientes da dificuldade do nosso círculo, principalmente na questão financeira, né? O orçamento para o ano que vem e, enfim, o que puder fazer dentro da nossa gestão para que continuemos nessa prestação de serviço com eficiência para o município, vocês tenham certeza que a Concercaf vai fazer. Então, mais uma vez, obrigado a todos, conto com cada um de vocês aqui, tá? Cada um de vocês. Então, obrigado mais uma vez pelo carinho que eu fui recebido há cinco meses atrás e que estou sendo recebido hoje. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado. Obrigado.